Agora, no Bom Dia Litoral, vamos conversar com o Michel Moreira, que participa pela primeira vez e vai trazer, então, informações sobre afogamento na Ilha do Mel. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo. Infelizmente, mais uma situação de afogamento. Nos últimos dias, aqui, calor elevado nessa região do Paraná. Algumas pessoas aproveitando para se refrescar, para se banhar aqui no mar. Mas também algumas pessoas entrando em situação de afogamento. Como é que foi esse caso lá na Ilha do Mel, que fica aqui na cidade de Paranaguá? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, PR. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quarta-feira. Exatamente isso. Infelizmente, mais uma situação de afogamento aqui no litoral do Paraná. E é mais uma situação onde tem ali óbito envolvido também. Então, é mais uma pessoa que morre por afogamento nesse período pré-temporada aqui no litoral do estado. Essa situação aconteceu ontem, por volta do meio-dia, na praia de fora, na Ilha do Mel, quando algumas pessoas acabaram se afogando, acabaram submergindo. Então, pessoas, moradores ali mesmo da Ilha do Mel, sabendo da situação, receberam as informações, foram até o local do afogamento e conseguiram ali, inclusive, auxiliar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, seria uma feminina, foi socorrida pelo pai, que estava junto ali no local. Já a outra vítima feminina, entre 8 e 10 anos de idade, submergiu. Populares, então, que estavam auxiliando nas buscas, encontraram essa segunda vítima, a qual foi encaminhada para o posto de saúde de Nova Brasília, ainda na Ilha do Mel, com afogamento grau 6, ou seja, um afogamento grave. Já era considerado realmente grave o estado de saúde dessa menina. Foi realizada a reanimação da vítima, assistida ali pelo médico do posto, até a chegada da aeronave do BP Moa, que já foi até o local pronta para transportar, então, essa vítima até aqui o Hospital Regional do Litoral, na cidade de Paranaguá. Porém, a equipe médica do BP Moa, com o médico dessa equipe, eles acabaram constatando o óbito dessa vítima. A vítima, então, foi transportada da ilha aqui para a cidade de Paranaguá por uma embarcação do Corpo de Bombeiros e o corpo, então, da vítima encaminhada para o Instituto Médico Legal aqui de Paranaguá. Uma pena e reforçamos sempre, você que é banhista, você que vive no litoral ou nem é daqui e pretende passar um período durante a estação mais quente do ano nessa região do Paraná, tome todo o cuidado do mundo. Pode parecer inofensivo, mas a correnteza, ela pode te arrastar em questão de segundos, você perde o controle e você pode entrar em uma situação desesperadora, em uma situação de afogamento. Então, na hora de se refrescar, na hora de curtir o litoral do estado, tome muito, muito cuidado mesmo. Michel, obrigado pela participação, logo mais você retorna aqui no Bom Dia Litoral.